Fala guerreiros, Farias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal e hoje mais vídeo aqui visualizado com vocês. No vídeo de hoje eu tô com vim aqui novamente, né, compartilhar com vocês uma situação que vem acontecendo muito com os senhores aí do outro lado da tela e é uma situação bem inusitada e também uma situação bem complicada de se resolver. Eu, Farias, me sinto em uma sinuca de bico aqui no outro lado e os senhores devem se sentir aí em um beco sem saída, né, que estão passando por essa situação. Inclusive, eu já postei dois vídeos falando sobre essa situação e hoje é o terceiro vídeo que eu tô falando sobre o mesmo assunto, batendo na mesma tecla e eu vou continuar a fazer vídeos falando sobre essa mesma coisa. Por quê? Porque essa é a única maneira que eu tenho, né, tanto de notificar, orientar, informar você que tá assistindo agora, quanto de ajudar vocês também. Por quê? Porque eu postando esse vídeo, possa ser que chegue em uma pessoa responsável que trabalhe diretamente, que administra aí, né, o sistema do serviço militar obrigatório lá e ela tenha ciência, né, do que tá acontecendo, beleza? Então, rapaziada, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador novamente essa situação. Essa situação aqui, quem me mandou foi uma mãe, né, inclusive, mano, é super normal eu responder algumas mães, algumas madastas, alguns pais, alguns padastas, alguns tios, pessoas responsáveis, né, que entram em contato comigo pra saber algumas situações que acontecem sobre o serviço militar obrigatório. Como eu tô muito ativo aqui no YouTube, né, vocês vêm aí, postando vídeo direto sobre esse assunto. Então, muita gente entra em contato comigo perguntando, né, algumas perguntas, dúvidas e curiosidade. Porém, rapaziada, existe aí um limite, digamos assim. Por quê? Porque o serviço militar obrigatório na prática, né, seleção geral, seleção complementar, semana zero, enfim, isso eu sei. Por quê? Porque eu servi, né, pelo serviço militar obrigatório no Exército Brasileiro, então, eu fui lá na prática e eu sei como, né, desenrolar, digamos assim, resolver. Posso dizer que não resolvo, né? Mas eu sei como procede ali, como desenrolar e pago o bisu. Porém, por trás aí, né, que é o sistema online, sistema da junta militar, infelizmente, eu não tenho acesso, não trabalho nessa área e eu acabo no beco sem saída, sem saber, cara, como responder, sem saber o que falar. E eu vou mostrar aqui na tela pra vocês o que foi que ela mandou, beleza? Então, bora aqui pra tela do meu computador. Ela me mandou o seguinte, ela já tinha reagido a um vídeo meu, né, ela me segue aqui e tal. Inclusive, rapaziada, quem não me segue no Instagram, quem não me segue lá no Discord, quem não me segue no Twitter, vou deixar no link da descrição aí, beleza? Ela mandou aí, ó, boa tarde, Farias. Farias, gostaria de uma ajuda. Meu filho se apresentou na seleção complementar dia 6 do 12 de 2021. Foram duas semanas indo pra seleção no 4º Batalhão de Aviação do Exército aqui em Manaus. No dia 16 do 12 de 2021, ele foi dispensado. Presta atenção, beleza? Ele foi dispensado e o sargento disse, ele e aos outros que também foram dispensados, que entrassem no site a partir do dia 3 do 1 de 2022, hoje no caso, né, que ela tá mandando essa mensagem, tô fazendo esse vídeo hoje, vou postar hoje mesmo pra vocês. Para solicitar o CDI. Pra quem não sabe o que é o CDI, Certificado de Dispensa de Corporação, porque ele foi dispensado, né? Pois então, ele acabou de entrar lá e clicou no requerimento de dispensa e lá tá escrito desse jeito. Aí eu vou abrir a foto aqui pra vocês. Ah, tem que aceitar aqui a mensagem dela, o principal. Essa foi a mensagem que apareceu pra ele, ó. Requerer o Certificado de Dispensa CDI. E tem lá um pontinho de interrogação lá dizendo, ó, disponível somente em maiúsculo para cidadão em situação de dispensado. Ou seja, ele não tá na situação de dispensado, porque ele não consegue requerer o CDI, né? Mas bora lá continuar, né? Sendo que ele foi dispensado no dia 16 do 12 de 2021, né? Então ele não tá conseguindo, eu tô falando, porque ele já foi dispensado. Então, ele foi ver e acompanhar o alistamento e lá está que foi designado ao 7º Batalhão de Polícia do Exército para comparecer dia 6 do 12 de 2021, às 8 horas. Sendo que essa foi a data que ele foi para o 4º Batalhão de Aviação do Exército designado para seleção complementar. E agora, o que meu filho pode fazer para solicitar o CDI? Ele terá que ir no 7º Batalhão da PE ou ter que ir em uma junta militar? Por favor, me dá uma luz aí. Eu quero que você se ponha agora no meu local, no meu lugar aqui, né? Para dar uma luz aqui para a mãe do guerreiro aqui, né? Porque poderia também ser a sua mãe, poderia ser seu pai ou pode ser você que está nessa situação. E aí, cara? O que eu respondo para ela? É normal ter que ir no 7º Batalhão ou então vai em uma batalhão de aviação? E aí, cara? Eu vou responder para ela aqui. Na verdade, eu vou responder ela com esse vídeo aqui. Eu vou terminar, vou editar, vou mandar esse vídeo aqui para ela. Mano, eu ia em uma junta militar, cara. Eu ia em uma junta militar. Se você já tentou entrar em contato com o suporte, que foi o vídeo de ontem, né? Que eu postei para vocês. E no suporte do serviço militar, no Instagram deles mesmo, tem um suporte lá, beleza? Mandar essa mensagem para ele, falar a situação para ver se eles respondem. Se eles não responder ou se demorar a responder, ir na junta militar mais próxima aí da sua residência, onde você mora, para verificar essa situação mesmo, cara. Porque é uma situação que deixa a pessoa no beco sem saída. Mano, e aí? O que eu respondo, rapaziada? Qual é a situação? O que você faria? O que você responderia? Está entendendo? Igual eu falei, cara. Se fosse perguntando sobre seleção geral, seleção complementar, internato, sei lá, semana zero. Enfim, fossem essas perguntas, na prática, né? Que eu fui lá, servi, deu sangue lá. Aí eu desenrolaria numa boa. Agora, cara, situação assim de alistamento, de bug, de erro, ou então foi dispensado e foi designado, designado, foi dispensado, mudar de batalhão, mudar de... Aí é orçada, viu, mano? Aí é orçada muito. E eu também me sinto no beco sem saída, beleza? Então, rapaziada, estou fazendo esse vídeo aqui novamente para poder ajudar vocês, né? Para quem se identificar, verifica novamente no site do Serviço Militar Obrigatório para ver como é que está a sua situação. Se você estiver assim, tenta entrar em contato direto com o suporte dos caras, né? Porque, infelizmente, eu não consigo ajudar. Não sei o que fazer, velho. Literalmente, não sei o que fazer, beleza? Se você não obter resposta, vai numa junta militar mais próxima de onde você mora para ver se você consegue aí desenrolar essa situação, beleza? É uma situação bem complicada. E, enquanto aí eles não tiverem ciência de que isso está acontecendo com vocês, beleza? Eu vou fazer a minha parte e continuar fazendo vídeo aqui no canal até um de vocês obterem resposta ou eu mesmo, né? Obter essa resposta aí. E aí eu venho aqui no vídeo e falo para vocês, rapaziada, foi resolvida essa situação aí. Quem estiver nessa situação aí, já era, beleza? Foi resolvido e pá, pum, piloto, pão, doce. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi isso aí. Queria compartilhar isso aqui com vocês, beleza? Quem estiver nessa situação já sabe. Tenta ir numa junta militar. Entra aí em contato com o suporte deles, né? Online mesmo, e-mail, telefone, WhatsApp, que tem. Tudo tem, beleza? Pode olhar que tem, certo? Bem direitinho, eu já mostrei aí no vídeo anterior. Se você não conseguir obter resposta, vai numa junta militar mais próxima aí para ver se você consegue desenrolar. Beleza? Não é muito demais? Então, deixa no comentário aí como é que está a sua situação e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço, fiquem com Deus. Progresso sempre. Fui. 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 Fui.